Êxodo capítulo 14 verso 1 a 3 O povo de Israel está diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó atrás e o povo de Israel estava à direita e à esquerda cercado e eles estão numa região que se chama Pierot, que significa literalmente beco sem saída e o povo diante daquela situação de impossibilidade começam a murmurar, começam a questionar o cuidado de Deus olha, se Deus é bom, por que nos permite que nós nos deparemos diante dessa situação de beco sem saída os inimigos agora vêm com toda a força para nos destruir, nos aniquilar mas Moisés diz, não temas, aquetai-vos porque esses inimigos poderosos que vocês estão vendo nunca mais vereis Deus fará maravilhas no nosso meio o que você está confessando diante dos problemas o que você está declarando diante das lutas, diante das provas, diante das perdas diante das humilhações, diante da dificuldade financeira o que você está declarando, o que você está confessando a morte e a vida está no poder da língua, o que bem utiliza come do seu fruto e você não olhe para os inimigos não olhe para a direita, para a esquerda mas olhe para o Deus a quem você serve que Ele começou uma boa obra, Ele é poderoso para completar essa boa obra em Êxodo capítulo 1, ou melhor, 14 verso 1 a 3 o Senhor deixou bem claro eu serei glorificado em faraó e todos saberão que eu sou Deus saiba que Deus vai ser glorificado neste momento de prova qual você está passando, está enfrentando e você não vê uma luz no fim do túnel eu estou diante do mar nunca na Bíblia se relatou algo portentoso que Deus abrisse o mar vermelho mas nesse momento Deus estava para mostrar para aquele povo que Ele é o Deus que abre porta onde não tem porta abre caminho onde não tem caminho que Ele é o Deus do impossível nosso intelecto, nossa mente não consegue entender o propósito de Deus mas nós temos que aprender a andar por fé professar a palavra de Deus confessar a palavra de Deus confessar as promessas de Deus confessar os princípios da palavra do Senhor e aplicar para nossas vidas porque Deus é o Deus do impossível Deus começou uma boa obra Ele é poderoso e Ele é competente Ele tem caráter de começar e terminar o plano que Deus tem para você Ele arrancou você do império das trevas o deserto faz parte da nossa vida os obstáculos fazem parte da nossa vida entenda que tudo vai colaborar para o nosso bem todas as coisas adversas colaboram para o nosso bem basta você confiar nos planos de Deus que são excelentes você pode não entender no primeiro momento mas creia que Deus está contigo por onde quer que andares é Ele que abre o mar vermelho é Ele que traz à existência aquilo que não existe para suprir as tuas necessidades confia no Senhor receba essa palavra de fé, de encorajamento e creia que nesse segundo semestre 2019 será um mês do milagre na sua vida mas faça a sua parte ande em fé ore, jejue, se consagre medite na palavra dia e noite para que tudo quanto você fizer você prosperará porque Deus Ele entra em acordo com você Deus é um Deus que trabalha conosco mas o que move a mão de Deus é a fé e sem fé é impossível agradar a Deus que você creia que Deus interage agindo na sua vida abrindo o mar abrindo caminhos e te dando livramento e colocando por terra os perseguidores porque Deus Ele te protege na tua caminhada não faltará nada na tua caminhada e Ele é quem te guarda a tua entrada a tua saída desde agora para sempre receba essa palavra com amor de Jesus Deus Obrigado.